porque o assunto hoje é muito importante e vai corroborar muita coisa que nós, ao longo do tempo, estamos trazendo para vocês. Primeiro, vou começar pelo que é muito mais simples, porque coisas muito importantes serão ditas nessa live. O presidente Lula confirmou aquela informação que nós tínhamos, uma informação de bastidor, que a Índia, a Indonésia, a China e o Brasil se propõem a negociar a paz na Ucrânia. O presidente Lula confirmou que esses quatro países estariam empenhados na construção de uma solução de paz que, resumindo, trocando em miúdos, começa por um cessar-fogo. Essas palavras são minhas, mas, evidentemente, a partir de tudo que é dito e do que não é dito, fica claro que isso começaria a concessar-fogo. E fica claro o desconforto do presidente Lula em relação à postura do governo dos Estados Unidos, do presidente Biden, do Zelensky e de alguns líderes da União Europeia. Fica absolutamente claro que o presidente Lula não gostou da posição desses países. Por quê, gente? Quer dizer, não resta dúvida. Eu não vou dizer que é por causa da visita do Lavrov, que é por causa da visita do Celso Amorim ao Zelensky, que é por causa da visita desse ou daquele diplomata, desse ou daquele embaixador, mas eu vou dizer para vocês, em termos gerais, que, naturalmente, um presidente de um país importante como o Brasil detém informações privilegiadas. E foi, inclusive, feita uma pergunta para o presidente Lula nessa coletiva em Hiroshima sobre potenciais riscos de agravamento dessa guerra. Ele não utilizou a palavra nuclear, mas ficou absolutamente claro que o risco de uma guerra nuclear existe. Pela primeira vez, o chefe de Estado importante acabou demonstrando seu descontentamento em relação à impossibilidade de que se negocie uma paz naturalmente com o cessar-fogo. E ele diz em vários momentos que não é possível que nenhuma das partes tenha 100% do que almeja. Naturalmente, ele não vai falar sobre concessões territoriais ou não nesse contexto em que a situação está, nesse contexto em que a situação se apresenta. Mais cedo, inclusive isso, em seja o título desta live, foi repercutida através do Wall Notícias, uma matéria do Jamil Chad, que está na Suíça, mas tem bastante informação importante, de fontes bastante credenciadas, onde ele disse que o presidente Lula mandou um alerta aos chefes de Estado, aos chefes de governo da Europa, que uma pressão sem medida contra o presidente russo Vladimir Putin, um isolamento total do Kremlin, o envio de armas com maior potencial destrutivo para a Ucrânia, colocaria o mundo sob o risco real de uso de armas nucleares. O presidente brasileiro falou sobre a situação em reunião com o presidente francês Emmanuel Macron durante a cúpula do G7 realizada em Hiroshima nesse final de semana. Vários encontros bilaterais foram feitos com diversos governos, autoridades, dirigentes de agências internacionais. E ainda que a agenda não se limitasse a priori à questão da guerra da Ucrânia, essa conversa com o Macron chamou a atenção dos diplomatas, dos assessores que estavam na sala, todo mundo ficou estupefato, todo mundo ficou estarrecido. Essa é uma notícia que eu acho que, nesse momento, mexe com o mundo. Nesse momento, mexe com o mundo. Porque, naturalmente, o governo brasileiro, possuidor de uma informação privilegiada, sabe que se as coisas continuarem a caminhar da maneira que estão caminhando, e fica claro, inclusive, que a impossibilidade do encontro entre o Lula e os elenques, que também deriva do conhecimento do risco que o governo brasileiro tem em relação à possibilidade que essa guerra tome uma forma absolutamente destrutiva e incontrolável, e o rechaço, porque durante a coletiva o Lula falou várias vezes sobre isso, da União Europeia, dos Estados Unidos, do presidente Zelensky, em relação a encontrar uma solução consensual, uma solução consensuada, porque eles continuam acreditando que eles podem vencer e provocar a rendição da Federação Russa. Da mesma forma, naturalmente, a Federação Russa imagina o desfecho desse conflito com a rendição incondicional da Ucrânia. E durante todo esse período que eu estou analisando, durante todo esse período que a gente está conversando com diplomatas, conversando com militares, conversando com fontes locais, conversando com pessoas que estão credenciadas pela sua experiência histórica nesse fato. Recentemente, inclusive, eu conversei com uma jornalista da mídia mainstream, e ela muito gentilmente me procurou para dizer que a Índia e a Indonésia ainda não estariam envolvidas na construção de uma solução pacífica. Aí eu disse, olha, respeito, mas é muito boa a fonte que me trouxe a informação de que a Índia e a Indonésia estariam empenhadas na mesma proposta que o Brasil e a China têm, que é da construção de uma solução por aproximação, pautada, trocando em letras bastante mais compreensíveis, iniciado por um cessafogo. E aí eu dizia para essa pessoa bastante educada, bastante bem informada, que eu possuía essa informação, e essa informação se confirmou. Essa informação se confirmou. Essa informação está confirmada. O Brasil, a Índia, a Indonésia e a China estão trabalhando para esta solução. E estão absolutamente decepcionadas com o que está sendo, nesse momento, ofertado pelos principais atores. E também, gente, é muito importante a gente fazer uma certa diferenciação na apropriação das coisas. Porque, veja, é importante salientar que existem muitos passos ainda no sentido da deterioração que possa levar a um risco de guerra nuclear. Mas eles estão sendo muito rapidamente colocados. Estão sendo muito rapidamente colocados. Estão sendo muito rapidamente colocados.